Alô meu amigo Léo, marido paredão, tamo junto papai Então macetez, vou morar de bonito, a rocha Mas tá rolando um comentário que ela tá me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o bando Tá ligado é que o galego aqui bota a pressão Hoje eu quero te pelada por dentro do meu colchão Quando pra nós se ver, pode ser pra fevereiro Hoje eu quero você, nem isso a te esfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de papoá De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de papoá Eu vou ser desculpações, tamo junto meu patrão Paredão virote Vai! Mas tá rolando um comentário que ela tá me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o bando Tá ligado é que o velho aqui bota a pressão Hoje eu quero te pelada por dentro do meu colchão Quando pra nós se ver, pode ser pra fevereiro Hoje eu quero você, nem isso a te esfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de papoá De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de papoá De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de papoá Ele swing e vai, é o leandro pegado Chora com a gente, pra quê? Chora com a gente, pra quê? O fazendeiro tá de parabéns Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, aonde canta a passarada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, aonde canta a passarada